Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morar Dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não terá fim Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o amor Faço tudo o amor Cuida de mim, meu amor Cuida de mim, meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Porque te amo demais Que te amo demais Que te amo demais Que te amo demais Que te amo demais É demais a minha dor Você te amo demais Você é amor Você é amor Você é amor tão de rosa Eu sou o seu beija-flor Morena não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Morena esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Morena esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o ar No barco navega o vento Nas ondas dos teus cabelos Navega o meu pensamento Morena, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz O fogo quando se apaga Na cinza fica o calor O coração de quem eu Acende a chama do amor Morena, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar Por este mundo sem fim Se eu pudesse voar Por este mundo sem fim Eu buscava o meu amor Para viver junto Para viver junto de mim Morena, não corte o cabelo Seu cabelo é lindo demais Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Morena, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Mais de Jesus Mais de Jesus Seu cabelo é lindo demais Mais de Jesus Escaiça, ele vai para viver junto Às vezes A gente se quer Obrigado.